Era uma vez um povo muito triste por ter um rei chamado Jeroboão. Foram em Romaria consultar um advínco que disse Ou se muda o rei, ou se muda o nome do rei. Mas a tristeza não consente mudança, de forma que todos vieram ainda mais tristes. Um dia o rei teve um filho e deu-lhe o nome Ascarote. Houve um suicídio em massa do povo todo. O rei e o filho formaram um povo sem rei e partiram à procura de mulheres. Muitas gerações depois já havia raios outra vez. Um deles chamou-se Ludovico e a partir daí o povo tornou-se Soturno. Lembro-me de ir a ler estas histórias. Do Mário de Carvalho no elétrico de Alcântara para o Castro aí. Deixaram uma graça infinita a isto. Era novo, era diferente, era de uma leveza extraordinária. Ele na altura escreveu-me uma dedicatória que diz Dedicado a Luísa Costa Gomes, ao Trânsfora, com a constatação de que neste livre-livro vou levando vantagem na quantidade. É com o fabulário, penso eu, que se inaugura esta muito amigável competição literária que nós temos mantido ao longo dos últimos 40 anos. Que grande celebração de uma carreira extraordinária, Mário. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Mário de Carvalho. Mário de Carvalho. Obrigado.